O que é isso? Olha esse som! Vai pro fundo do Lula! Quem vai pra pra aqui pro proé? E pro proé do rato! E pro proé do rato também! E pro proé do rato também! Vem! Vai pro proé do rato! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL